Olá, meu nome é Thiago Tesma do blog Mestre do AdWords e hoje eu vim aqui compartilhar com você mais uma aula fantástica para ampliar a sua visão sobre o YouTube. Hoje eu estou falando sobre o YouTube, né? E eu acho que só com essa DQ você pode melhorar bastante, acho não, tenho certeza, vai melhorar bastante o seu resultado para descobrir qual a melhor forma, baseada no seu objetivo e na sua meta, qual a melhor forma de anunciar, de criar as campanhas no YouTube para alcançar o resultado melhor, beleza? Então aqui eu vou falar sobre o YouTube, tá? Hoje existem, até esses atos momentos que eu gravo esse vídeo, existem quatro formas de seu vídeo aparecer, você mostrar o seu vídeo, anunciar o seu vídeo no YouTube e também fora do YouTube, tá? O primeiro é o TrueView, que eu quero mostrar aqui para vocês, tá? E o TrueView é aquele cinco segundos antes, né? Você vai assistir um vídeo no YouTube e aí aparece cinco segundos antes lá que é um outro vídeo que não era o que você queria assistir. e esse chamado então de TrueView, tá? Aí você pode pular o anúncio aqui, né? Se você clicar nesse botãozinho que aparece o seu lado direito, você pula o anúncio. Também tem a forma recomendado, que quando você assiste um vídeo no YouTube, no lado direito aparecem outros quadradinhos de outros vídeos que o YouTube está recomendando, baseado naquele vídeo que você está assistindo, ele consegue recomendar outros vídeos para você. Então nesse caso aqui também tem os vídeos recomendados. E aí você obviamente pode colocar o seu anúncio, o seu vídeo na primeira posição dos recomendados a fim de atrair mais cliques e mais views para o seu vídeo. Legal? Aí tem a pesquisa. A pesquisa é pesquisa. Você está pesquisando algo relacionado às palavras-chave que você colocou, ao anúncio que você colocou, e aí vai aparecer o seu vídeo na primeira posição. Então, por exemplo, se você colocar, você tem um produto lá, um curso, enfim, fala lá no YouTube, então curso de YouTube, você vai colocar lá como criar campanhas no YouTube, né? O curso de YouTube, e aí vai sair o meu vídeo na primeira posição. Tá? E a pessoa obviamente pode entrar, clicar e ver o vídeo. E também tem a rede de display do YouTube. Do YouTube não, desculpa, que é fora do YouTube. Que são blogs e sites parceiros do Google, que eles disponibilizam espaço para você anunciar. Então, o seu vídeo pode estar lá também, no blog da pessoa, tipo um linkzinho do vídeo, a pessoa vai clicar para, então, acessar. Legal? Então, essas são as quatro formas de que você hoje pode anunciar no YouTube. E a grande pergunta, tá? Grande pergunta é, Tiago, qual é a forma que dá mais resultado? Onde eu devo investir o meu dinheiro? Então, primeiro, eu quero explicar para vocês que todas as formas, eles geram resultado para objetivos diferentes. Então, sim, se você segmentar bem a campanha, porque é muito importante que a gente criar os anúncios, é você segmentar. Na segmentação, você pode escolher no YouTube várias formas de segmentação. Você pode segmentar por palavra-chave, por palavra, você pode segmentar por idade, você pode segmentar por sexo, você pode segmentar por canais, e assim por diante. Ou seja, você vai definir algumas palavras-chave que você quer que seja segmentado para aparecer tanto no vídeo, quanto na display, quanto na pesquisa. Você pode definir a idade, eu quero que apareça o meu vídeo só para quem tem entre 18 e 24 anos, por exemplo, o sexo, se é masculino ou feminino, e também canais, que você pode definir canais de vídeos específicos onde o seu vídeo vai aparecer. Então, essa segmentação aqui, ela é uma das coisas, um dos fatores, tá? Responsáveis pelo sucesso do seu vídeo no YouTube. Mas, como já falou da forma de anunciar, qual é a melhor forma? Então, depende do seu, do que você quer realmente como objetivo principal. Seu objetivo é venda, tá? Conforme o teste que eu fiz, até não só vendo como também, quando você consegue leads, né? Pessoas que são capturadas, você consegue capturar primeiro essa pessoa para depois manter um contato com ela, a melhor forma do lead mais quente, da pessoa mais quente, é a rede de pesquisa, tá? Esse aqui é o que eu digo o número 1. Sim. Por quê? Porque a pessoa, ela já está procurando, já está interessada em algo relacionado ao seu produto e serviço. Quando você anuncia na rede de pesquisa do YouTube, o seu vídeo, né? Você faz um vídeo, até como esse, que você está vendo agora, e é o seu produto e serviço, e quando você coloca na rede de pesquisa como criar campanhas do YouTube, e a pessoa ver o meu vídeo, quer dizer o quê? Essa pessoa está muito quente. Ela já está muito interessada naquilo, então, possivelmente, ela pode gerar uma venda, tá? Ou pode ser um lead. Uma venda? Como é que eu posso fazer uma venda através de um vídeo, Tiago? Simples. Você pode, por exemplo, fazer um vídeo, por exemplo, eu estou fazendo um vídeo aqui do YouTube, e no final eu posso fazer um convite para você participar de um curso de YouTube. Então, eu estou dando um conteúdo, e depois do conteúdo eu faço um pitch de vendas, chamando para você comprar meu curso. Ou, se você tem um produto, por exemplo, eu estou falando aqui com uma caneta, e essa caneta aqui, estou explicando, pessoal, e essa caneta aqui ela é exclusiva e tal, e você pode comprar no link aqui embaixo, está o link para você comprar essa caneta. Então, eu estou fazendo vendas através do meu vídeo no YouTube, e a rede de pesquisa é a melhor forma para você fazer venda. A pesquisa é muito forte. A pessoa já está procurando seu produto, seu produto de serviço. O recomendado é a rede de display, o recomendado ainda, que eu digo assim, quando você quer focar em venda, o recomendado, tirando a rede de pesquisa, ele é, na minha opinião, melhor. Por quê? Porque o Google, ele já está recomendando baseado no interesse que a pessoa tem. Obviamente, você pode cuidar da segmentação, mas se a pessoa está assistindo um vídeo sobre o YouTube de outro canal, eu posso colocar no recomendado também, porque a pessoa vai ver o meu anúncio lá em cima, eu posso fazer uma chamada legal e a pessoa pode se interessar então, só que é menos, porque a pessoa não está interessada no seu negócio, mas ela está vendo um vídeo parecido e aí pode chamar a atenção. E aí também tem o TrueView, que eu acho legal, mas já não é tanto para venda. O TrueView, ele serve muito, muito bem quando você usa uma segmentação mais de remarketing, quando você tem uma segmentação, a pessoa entra e aí ela sai e começa a perseguir. Quando você faz venda para público novo, com o TrueView, eu não vi ainda uma campanha forte de resultado, mas pode ter acontecido, mas eu ainda não vi. E o TrueView é aquela, muita gente acha muito chato ainda, passo 5 segundos, eu quero ver esse tal vídeo, então ela não está muito interessada em ver o seu produto, a não ser que o seu vídeo seja muito bom nos 5 primeiros segundos, ficar a mão pular e aí você pode chamar a atenção dessa pessoa. Mas para atrair venda direto, não é o melhor caminho. aqui eu já gosto de trabalhar mais branding, aqui ele é branding também, que é fortalecimento de marca, se divulgar a sua marca, enfim, que obviamente vai atrair, mas aqui também tem a palavra de fazer venda porque é recomendado baseado no interesse que a pessoa tem. E aí o branding é realmente fortalecer a sua marca na internet, aí você vai escrever a segmentação. E aí na display, branding também, tá? Você quer fortalecer a sua marca, quer divulgar a sua marca, TrueView, display e também o recomendado são as melhores formas de você divulgar. E aí venda mesmo, você pode usar pesquisa e aí a recomendação também pode usar mas melhor a pesquisa, tá? Invista mais na pesquisa. E das formas de segmentar, Tiago, qual forma de segmentação tem que usar, tá? E aí tem etc. Eu não vou falar de segmentação nesse vídeo, mas eu queria falar que o que mais gera resultado pra mim é você usar o canais, inclusive no TrueView. Se você usa segmentação de canais no TrueView, aí você pode pensar em algo relacionado à vendas. Como assim, Tiago? Agora explica. O seguinte, você tem um canal lá, eu tenho um curso de YouTube e aí num canal lá que fala sobre YouTube tem uma pessoa que fala, né, dá dicas de YouTube, de como vender pro YouTube e tal. E aí eu escolho o canal dela, o canal dela pra sair o meu vídeo, tá? Então, esse público que tá querendo aprender YouTube e eu parecer o TrueView, tá? Aí ele é muito interessante, ele é muito bom, porque a pessoa já está olhando o vídeo. Então, tirando essa forma, se eu não focar em tão forte segmentação, essa forma é melhor. Mas se você formar na segmentação extrema, como eu tô passando aqui, você define exatamente a pessoa, o seu público, o seu avatar, aí você pode usar o canais em TrueView, que o resultado é bem legal, não só em TrueView, tá? Como recomendado, como display, mas usar a segmentação de canais. Eu quero aparecer naquele canal específico, naquele vídeo específico eu quero aparecer, então é algo muito específico. Se não, a melhor forma de venda seria pesquisa, recomendada, em TrueView, Brand. para você ampliar a visão, uma dica para você ampliar a sua visão na questão do YouTube. Você simplesmente não pode colocar Tiago, eu quero vender. Então eu boto em todas as formas do YouTube e vai rolar. Não vai rolar a venda como você espera. Se você simplesmente colocar rede de pesquisa, você tem uma probabilidade maior de vender, porque a pessoa tá muito quente. Tiago, eu quero fazer branding para pessoas que não conhecem o produto e tal. Você vai usar, aí você pode usar, tirar até a pesquisa, talvez tem pessoas que não estão programando o seu produto do serviço, mas é legal você usar também. Mas se você quer só divulgar a marca, se eu quero divulgar a minha marca, aí você pode trabalhar nessa forma de TrueView recomendado e Display que já é lançado bem bacana também. Tá bom? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você realmente curtiu, dê um like aqui embaixo e também compartilhe para quem precisa aprender sobre isso também e se inscreva aqui no canal do Mestre AdWords. Tá bom? Muito obrigado, um forte abraço, a gente se fala e tchau, tchau.